ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 26 de Xplene 11 Com a Kikuboing 737-800 com a webset virtual Para realizar um fútil Florianópolis como destino a São Paulo Congonhas Quer dizer, São Paulo Congonhas não, para São Paulo Guarulhos Bora lá, eu vou tentar o aeronave aqui Pô, uma aeronave só capaz de crescer Já vamos fechar as portas Dutty, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback Dutty, o locador já está a caminho A porta de salão alto se cinturando Senhoras e senhores, bom dia Bem-vindos ao webset virtual O comandante e sua tripulação tem o prazer em recebê-los para o nosso voo Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo Para abri-lo, puxem a parte superior Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Vem à sua frente Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio Coloquem-na sobre o nariz e a boca Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua Informamos que seu assento é flutuante Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas O rebocador conectado e pino de derivação inserido Pode soltar o freio de estacionamento comandante Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores Localizem a saída mais próxima de seu assento Solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microcomputadores com mouse sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável Obrigada por sua atenção Bom galera, nossa precora se irá acionar 1 no 4, tá ali? Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Laboração completa,aao Associação igual ao redação Surdoida Dois A CIDADE NO BRASIL 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 A partir deste momento está liberado o uso de laptops, jogos eletrônicos, câmeras de vídeo e outros aparelhos não emissores de energia eletromagnética. Os telefones celulares deverão permanecer desligados ou em modo avião durante todo o voo. Agora recline sua poltrona, acesse nosso sistema de entretenimento e aproveite o seu voo. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. Senhoras e senhores, iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos sanduíche de peito de peru, refrigerante, água e café. Aqueles que o desejarem queiram abrir a mesinha à sua frente. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. O abjeto virtual tem que valer a pena simular. Bom, galera, se vocês conseguem dizer que estranho hoje, a regraça só o som vai ter aí, tá? Bora, bora, tá? Bom, galera, 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 bora, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tenham os encostos da poltrona na posição vertical e suas mesas fechadas e travadas. Tenho os encostos da poltrona na posição vertical e suas mesas fechadas. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Operação completa. Acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Revocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vamos lá. 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 Vamos lá.